Pessoal, estamos no entroncamento. O entroncamento tem uma ciclovia que atravessa de sul para norte ou norte para sul. O entroncamento é relativamente pequeno, tem cerca de 3 km por 3 km. Esta ciclovia começa aqui no pavilhão, na esquina do pavilhão da Escola Básica. Atrás de mim temos os caminhos para a Quinta da Cardiga que vai até ao Rio Tejo e vou fazer esta pequena ciclovia para vocês conhecerem. E vamos até ao bonito agora. Vamos lá, vamos lá. 1. 2. 2. 2. 2. 4. 4. 5. 5. Obrigado. 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 E pronto. Pronto, fizemos 4,7 km, atravessámos o entroncamento de sul para norte, terminámos aqui no Parque Verde do Bonito, existem mais umas pequenas variantes aqui nas zonas urbanas, aqui para o lado das zonas comerciais, do Euclérc, da Soladrilho e por aí fora, e agora vamos continuar para mais uma ciclovia, desta vez em Gravel e em Torres Novas.